E Patinga foi uma das cidades contempladas com um projeto que instala estantes literárias. Entre os formatos que chamam a atenção de quem passa pelo local, são as obras em braile, aí sim, hein? E os audiobooks. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram conhecer essa novidade inclusiva e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. Literalmente, uma estante diferente para cada gênero literário. A Isabela tem 11 anos e ficou encantada com o que a encontrou. Eu fico, na verdade, feliz de ver que as mulheres, elas são relembradas, elas são reconhecidas, né? Que elas fazem parte da história. Sim, que elas fazem parte da história. Tipo a Cleópatra, que eu estava lendo ali, que ela foi... ela passou por muita dificuldade, né? Mas, por ela ser uma mulher forte e dedicada, ela lutou pelo que ela queria e conseguiu. No último fim de semana, a Ipatinga ganhou mais um estante literária. O projeto é focado na implantação de estantes para estimular a leitura. A ideia é fazer que os livros reculem, é trazer a literatura, é aproximar a literatura de comunidades onde as pessoas têm pouco acesso ou quase nenhum, né? Principalmente a livros novos, né? Às vezes as crianças têm acesso na escola, mas são os livros mais didáticos, né? E aqui, pelo menos, a gente tem que trazer novos autores, livros mais lúdicos. Nas prateleiras, são 150 livros, novinhos, 15 deles em braile. Obras de autores consagrados da literatura brasileira e livros interativos. Este aqui explica o funcionamento do corpo humano. E olha só que interessante, com a lanterna do celular posicionada atrás das páginas, de pouco a pouco os órgãos vão aparecendo em um verdadeiro passe de mágica. São duas coisas que ajudam na educação do cidadão, da criança, a formação da criança, a disciplina do esporte e a concentração, a criatividade da leitura. Eu acho que casa muito bem, é uma coisa que faz com que as crianças queiram descobrir novos caminhos, né? E tendo coisas boas à mão, então isso faz todo sentido. Além de histórias contadas por grandes autores brasileiros em uma linguagem mais infantil, o projeto também promove a inclusão e a acessibilidade à leitura. A novidade são os audiobooks. E é só apontar a câmera do celular para o QR Code, que está no alto da página. A ferramenta facilita a leitura, sobretudo de pessoas com algum tipo de deficiência. A mamãe tucano foi preparar o café da manhã e encontrou um bilhete espetado no bico da chaleira. No bilhete estava escrito, você é especial, assinado, admirador secreto. Desta vez, quem ganhou a estante foi uma instituição em Patinga, que promove o esporte para 120 crianças. Para o presidente, leitura e esporte são aliados perfeitos no desenvolvimento das crianças. Para mim foi uma parceria que era um anseio anterior, nós já tínhamos o anseio de ter essa parceria na parte de literatura. E foi um encontro, um casamento perfeito. Nossa ansiedade de ter com um projeto tão bom quanto a Tudo das Letras. A leitura é que faz com que você absorva conhecimento. E o esporte te exercita no que você está fazendo, a parte física, né? Mas a parte mesmo educacional, a parte moral, ética, a literatura nos ajuda nesse aspecto. Belíssima iniciativa, né?